Beleza galera, Jonathan Francisco falando mais uma videoaula aqui pro canal Se inscreve, deixa o like, ativa as notificações, comenta, compartilha Porque nós vamos aprender uma música muito legal Que é a música Pecado Capital Escolhi essa versão do Casuarina Queria agradecer ao João Fernando, que é o bandolinista E me mandou a partitura original da música Então acompanha aí, vambora É vendaval É vendaval Na vida de um sonhador De um sonhador Tanta gente aí se engana E cai da cama com toda a emoção Que sonhou E a grandeza se desfaz Quando a solidão é mais Alguém já falou Mas É preciso Viver E viver Não é de poder não Quanto jeito É se virar Cada tapa de si Irmão desconhece irmão E aí dinheiro na mão Dinheiro na mão É só o sol E só o idão É Dinheiro na mão É vendaval Dinheiro na mão É só o sol E só o idão Vem comigo já Desculpa parar a sua aula, só vou dar um recadinho aqui Se ainda não tá inscrito no meu curso 2.0 na versão turbo, meu velho Que é o curso mais completo do Brasil, do iniciante Avançado para cavaquinho e banjo São dois cursos no mesmo lugar, tá bom? Ainda tem um módulo de cavaquinho com afinação de bandolim Muito legal os backing tracks, percussão, tudo incluso Pra você estudar da melhor maneira, beleza? Vamos nessa Gravando a introdução, acompanha a tabulatura A observação é que a gente toca duas cordas ao mesmo tempo Na parte da harmonia ele começa fazendo o Mi menor Só que a gente não tá tocando porque Tá fazendo solo, tá? Aí quando entra Dinheiro na mão e vendava Faço tremito com sétima, Si com sétima Mi menor com sétima Si menor com sétima Mi com sétima Lá menor com sétima Ré com sétima e nona Depois veremos sol com sétima maior Mais a frente nós veremos de diferente Si menor com sétima, bemol cinco Lá menor natural, né? Faço tremito menor com sétima, bemol cinco Tá? Faremos o Mi menor nesse shape Menor com baixo em Ré Dó com sétima E Si com sétima Tá? E para o refrão nós vamos para maior Mi maior Aí prepara Com Si com sétima Tem mais uma frase, tá? Se quiser fazer a companhia da tabulatura Aí veremos o Mi com sexta Mais a frente aparece um Dó sustenido menor com sétima Usei esse shape aqui bem tranquilinho Si com sétima Sol sustenido com sétima, galera Veremos também Sol sustenido menor com sétima Ré sustenido com sétima Aí depois eu usei o Mi com sétima Aí depois eu usei o Mi com sétima nesse shape Lá com sexta Si com baixo em Lá Tá? São somente esses acordes aí que a gente vê durante a música Maravilha Tem também ali o Faço tremito com sétima Mas os demais se repetem Beleza? Tamo junto E para voltar A gente repete a frase agora em menor, né?